Bom, gente, então, hoje eu vou ensinar pra vocês como espelhar a tela do celular no Fire Stick TV, tá, gente? É rapidinho, tá? Vocês vão aqui, ó, em... calma aí... Vocês vão aqui na engrenagem, tá? Aí vocês vão aqui em telas e sons, vai clicar em telas e sons e depois vocês vão descer aqui, ó, em tela, tá? Não, nem tela não, gente, mentira! Vocês vão descer mais um pouquinho e vai clicar aqui, ativar espelhamento de tela, tá? Aí ali tá escrito, ó, permite que outros dispositivos móveis possam compartilhar temporariamente a tela deles com o Amazon Fire TV Stick 4K, usando o recurso de espelhamento de tela ou Miracast, tá? A gente vai clicar em OK, tá bom? Aí ele entra nessa tela aqui de espelhamento, espelhamento de tela, tá? Aí agora eu vou pegar aqui meu celular, tá? Meu celular é um Galaxy S20, tá? É o Galaxy S20 FE. Aí, mas é um Samsung, né? Mas o de vocês, gente, se for um pouco antigo, não tem problema, que aí, ao invés de aparecer como o meu, ó, você pode ver que eu venho aqui, ó, na tela, né? Eu puxo aqui a tela, ó, puxo aqui pra baixo, aí aqui eu boto pro lado, tá vendo? Aqui o meu tá Smart View, que é onde eu tenho que clicar. Mas o de vocês, se for um pouco mais antigo, vai tá escrito Screen Mirror, ao invés de Smart View, tá? Aí vocês vão clicar aqui, ó, em Smart View. E na mesma hora que clica lá, ela começa a procurar poder conectar. Aí ela achou, no caso, o Fire TV de Joseline, tá vendo? No caso, vai ser o Fire TV de vocês. Aí aqui, ó, conectado anteriormente, tá vendo que tá escrito? Conectado anteriormente, porque eu já tinha conectado antes. Aí vocês vão clicar no Fire TV de vocês, aqui, ó, e aí ele vai espelhar, tá? Calma aí, que eu não sei, ó, tá, tá aparecendo aqui, ó, gente. Iniciar agora, tá? Iniciar o espelhamento com o Smart View. Aí você vai clicar aqui, ó, iniciar agora. E aí quando clica lá pra iniciar agora, ó, a TV já tá conectando, ó, tá vendo? Preparando para espelhar a tela do seu dispositivo. Ó lá, já espelhou, tá vendo? Tá igualzinho os dois, tá? Aí, tipo, você mexendo aqui, aparece ali normal o menu, tá? Aí no caso, eu vou entrar aqui na... Como é que fala? Vou entrar aqui no Google, só pra vocês verem, tá? Ó, vou passando aqui, aí vai indo ali, ó. Tranquilo, tá? Aí outra coisa, vamos voltar aqui. No caso, gente, por exemplo, deixa eu botar aqui. Se vocês estiverem vendo alguma foto de vocês, é só vocês deitarem o telefone, tá? Que a foto abre no modo de deitado, assim, pega a tela toda, tá? É só... aí você também tem que ver se aqui no seu celular, ele tá com esse botão aqui ativado, tá bom? Porque esse botão aqui é quando você pode virar o telefone, que ele deita, assim... Se adapta a tela automaticamente, né? Então, aí você vê se tá ativado, aí, tipo, você tá vendo umas fotos, uns vídeos, e aí ele... Você deita assim, aí pega a tela todinha, tá? Aí tá, vamos ver. Fechei aqui a tela sem querer, tá? Aí vamos supor aqui, ó, que você queira sair do espelhamento de tela. Você vai clicar aqui, tá escrito, ó, transmissão de aplicativo, né? Aqui, alterar proporção, se você quiser alterar, vamos clicar aqui pra gente ver como é que fica. Ali tá falando, ó, em tela cheia do telefone ou tela cheia no aparelho. Vamos botar em tela cheia só pra gente ver como é que tá. Já tá em tela cheia, né? Tá vendo o que eu falei, ó, definir proporção? É, não tem erro, tá? Ó, vamos botar aqui, ó, tela cheia no aparelho conectado. Ui, fechou. Vamos clicar aqui pra gente ver como é que vai ficar. Acho que dá no mesmo. Ah, gente, ó lá, não deu não, viu que deitou? Ó lá, a tela foi, ficou grandona assim, ó. Aí se você botar pra cima, fica assim. Mas lembre-se que isso aqui tem que tá ativado, tá? Aqui em cima, tá? Essa coisa assim. Porque senão eu acho que não dá, ó, quer ver? Eu vou, eu vou desativar ele aqui, ó. Pronto, desativei. Aí, ó, eu tento deitar, ó. Tá vendo? Não deita. Por isso que eu tô falando pra vocês fazerem a mesma coisa. Eu vou ativar. Pronto, ativei. Aí agora deita, ó. Normal. Pronto. Aí aqui a gente já viu isso, né? A gente vai sair daqui. Vamos supor que a gente quer deixar na tela normal lá. A gente vai botar tela cheia no telefone. Vamos botar aqui. Normal. Pronto. Aí tá. Vamos supor que você quer sair, né? Você não quer mais ficar nessa tela. Aí você vai clicar aqui, né? Onde a gente tava mexendo. E você vai clicar aqui, ó. Em desconectar. Tá? Clicou aqui em desconectar. Ó, o espelhamento de tela está encerrando. Aguarde. Já saiu. Viu? Já não tá mais conectado. Então é simples assim, gente. Não tem erro não, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha aí pra me saber que deu certo pra vocês. Ou deixa um comentário aí que eu quero saber se funcionou com vocês, tá bom? Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.